Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Sabadou, né, rapaziada? É sábado, né? Um dia maravilhoso aí, espero que todo mundo tenha um ótimo final de semana. E olhem só, pra começar, eu quero falar, manos, de um teaser, né, vou dizer assim, que foi colocado em um muro lá em Chicago. E isso eu tô falando na vida real, tá? Porque olhem só, manos, um cara, né, postou essa foto no Reddit em que ele encontrou, né, um pintor ali fazendo uma arte num muro lá em Chicago. E dá pra ver, né, que tem ali umas asas e em cima, né, tem a logo do Fortnite e embaixo a data. A data, né, é exatamente dia 14 de julho, ou seja, é uma data, né, bem perto aí desse ano, né, claro, 2021. E a galera, né, começou a discutir que isso possivelmente é um teaser, né, de alguma coisa que vai ser lançada no jogo. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter, que essa pintura, né, foi vista em Chicago, aí pelo usuário do Reddit chamado Hostess Glazed Donut, acho que é assim que se fala. E isso, né, tá indicando alguma coisa que vai chegar no jogo no dia 14 desse mês. E há também uma pintura, né, que foi encontrada nos arquivos, que vai aparecer no jogo, né, próximo dessa data, possivelmente na próxima semana. Essa pintura se chama Magestade, de acordo com ele. E também, né, foi encontrada uma skin nos arquivos, que não temos, né, foto da skin nem nada, que tem o seguinte texto. Ganhe recompensas completando missões Kings Bling. Então, tipo assim, né, o que a galera tá comentando que faz sentido, é que essa arte, né, que foi encontrada em Chicago, dá a entender, né, que vai ser lançada uma skin, então, nesse dia, dia 14, que vai ter, né, tipo, alguns desafios se você comprar skin para você conseguir recompensas. Bom, na minha opinião, eu acho que vai ter mais coisa envolvida, tá ligado? Quem sabe, além de uma skin, vai ter, né, um pequeno evento, alguma coisa mais interessante. Eu não sei se a Epic Games vai colocar, né, somente um pintor ali para fazer um negócio só de uma skin chegando no jogo, tá ligado? Ou se essa skin, claro, só se for muito importante na história dessa temporada, mas eu acho, né, que vai ter alguma coisa a mais. Galera, eu tava quase encerrando aqui o vídeo quando eu encontrei uma outra teoria a respeito dessa arte das asas em Chicago, que pra mim faz muito mais sentido. Olhem só que bacana, que, na verdade, tem relação com o lançamento do filme Space Gen 2. Bom, que pra quem não sabe, né, como dá pra ver, vai estrear nos cinemas aqui no Brasil no dia 15 de julho, que é muito perto da data, né, que mostra ali na arte. E não é só isso. No Space Gen 2, né, participa, então, o Lebron James, né, que todo mundo sabe aí, jogador de basquete, que já tem especulações de fazer parceria com a Epic Games e tudo mais. E também não é só isso. Pra quem não sabe, o apelido do Lebron James é King James. E como eu tinha falado antes para vocês, foi encontrado, então, né, a descrição dessa skin, né, que é a Majestade, que também, né, tem referência com o King James, mas enfim. E a descrição, né, fala o seguinte, ganhe recompensas completando tarefas Kings Bling. E ali fala de King, né, de Rei também. Então, mano, tudo meio que se encaixa. E na minha opinião, essa teoria, sim, faz muito mais sentido. Tanto é, né, que no passado já estava sendo especulado, né, skin parceria do Lebron James com a Epic Games, e agora, né, tudo está se encaixando perfeitamente. Na minha opinião, essa teoria faz muito sentido, mas por enquanto, né, claro, nada 100% confirmado. Não quer dizer, né, que vai ter o evento do Space Gen 2 ou vai ter skin do Lebron James, mas pra mim essa teoria faz mais sentido do que uma skin aleatória, né. Aí, tendo um teaser colocado na vida real, eu acho que esse evento do Space Gen se encaixaria melhor, né. Aí, por conta dessa arte, colocar em Chicago, de qualquer forma, como eu disse, não é 100% confirmado ainda. Mesmo assim, né, já comenta se você gostaria ou não de ver um evento do Space Gen chegando no Fortnite já na metade desse mês. E, rapaziada, vale lembrar, né, que hoje é sábado, né, um dia maravilhoso. Então, possivelmente, hoje à noite, novos itens vão ser lançados na loja. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse o código Vagabito. Você pode apoiar, né, quem você quiser, o que importa mesmo é você apoiar algum criador de conteúdo. E se você me escolher para dar aquela força aqui para o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade, tá. E uma parada que eu acho legal mostrar aqui também, né, para o pessoal que tem as skins de heróis personalizados na conta, que eu sei que muita gente tem, é que essa imagem foi me enviada no Twitter, né, pelo Peixincha, quero agradecer ele, que ele fez uma combinação de cores ali na skin feminina, que ficou muito parecido com uma versão feminina do Deadpool, tá ligado? Dá para ver ali embaixo, né, que ele tem especificamente a skin da Trovoada, então se você tem ela, né, outra skin feminina personalizada, dá para fazer essa versão ali, que ele colocou, né, as cores do Deadpool, né, claro, vermelho e preto, só que até nos olhos, né, ficou, tipo, muito parecido com o Deadpool, ali o rosto, ele até colocou, né, a própria mochila dele, e, manos, ficou uma versão bem da hora, não temos, né, infelizmente uma versão feminina do Deadpool no jogo, que eu acho que ia ser muito legal, mas se você é muito fã do Deadpool, você já tem a versão dele, né, original, né, versão masculina na conta, você pode, né, estar fazendo essa versão feminina, utilizando, então, as skins de heróis personalizadas, claro, né, que esses heróis você consegue fazer a combinação, né, deixar as skins parecendo muitos personagens, só que esse aqui em específico eu achei bem legal, né, para compartilhar com vocês, já que já tem, né, skin original do Deadpool, né, que é a masculina, por que não fazer, então, né, a versão feminina através desses heróis personalizados, achei uma parada bem legal aqui. E, rapaziada, para quem gosta de saber dos desafios antecipadamente, vou comentar agora os desafios da quinta semana, né, que vão ser liberados aí na próxima semana, lembrando que as missões lendárias vão ser liberadas na quarta, dia 7, e as missões épocas liberadas na quinta, dia 8. Olhem só as tarefas lendárias. O primeiro estágio para você ir até uma cabine telefônica para receber ordens da Sloane, se eu não me engano, já teve uma missão igual, então vai se repetir, né, aparentemente, interagir com uma rádio comunitária, colocar presentes de boas-vindas na Alameda Incubadora, dois presentes, então aqui, né, já fala que a Alameda Aborizada se chama Alameda Incubadora, então talvez na próxima semana já vai ter uma mudança aí nessa cidade, usar nanobôs alienígenas, então, novamente, apareceu uma missão com esse item, e acho que, né, é praticamente confirmado que ele vai ser lançado na próxima semana, eu não achava que ia ser lançado nessa ainda, e não foi, eu acho que na próxima ele vai ser lançado, né, para você dançar perto do Ziggy e Chop, e para você, né, ser infectado por um parasita alienígena, e falar com a Sunny, e as tarefas épocas da semana 5 serão essas, para você destruir equipamentos de computação, em estações de satélite, ou no complexo da colheita, três no total, causar dano a guardas OAI, eliminar invasores, dois invasores, causar dano com armas alienígenas, ou da OAI, saquei entregas de suplementos, cause dano a um disco voador, com um piloto dentro, 800 de dano, e a última tarefa épica, né, para você abrir um baú da OAI, em estações de satélite, ou no complexo da colheita. Então, tá aí, manos, todas as missões que vão ser liberadas na próxima semana, já para você se preparar, né, lembrando, como sempre, assim que as tarefas forem liberadas, eu estarei postando vídeos, né, dando dicas para resolver, então, as tarefas mais complicadas, tá? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha daquela arte, né, das asas que foi colocado em Chicago, será mesmo, né, que tem relação com o filme Space Jam 2, né, do Lebron James e tudo mais, porque a data, né, que apareceu na arte é muito perto ali da data do lançamento do filme, e para mim isso, né, faz muito sentido, mas, né, quem sabe, também tem outra teoria que faz sentido, então, se você tem alguma outra teoria a respeito da arte, né, colocada em Chicago na vida real, como mostrei para vocês, fica à vontade para deixar nos comentários também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas, e um amigo seu, né, que tem alguma skin de herói personalizado, né, feminina na conta, se ele gosta muito, né, do Deadpool, como mostrei, tem uma combinação, né, bem legal, que você pode fazer, né, vou dizer assim, a versão feminina dele, aí no próprio Fortnite também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí